Oh meu deus, essa... Cadê o tornado? Cadê o tornado? Cadê o tornado? Bora o tornado, bora, bora, bora Aí é foda Com essa porra desse passarinho lagado vai ser difícil fazer isso aqui, hein? Olha lá Foda-se essa quest Falaram que tava lagado o jogo aí, tá lagado, é? O que você acha? Ah lá, o que você acha? Você acha que tá lagado? Olha isso aí Tá, mano Tá faltando mais áreas, né, que serem mostradas Eu que tenho que abrir o mapa, porque as outras áreas são muito fortes, tá ligado? Não dá pra ir Só que eu não sei se isso aqui tá aberto ainda, tá ligado? Eu acho que não, né? Eu acho que até agora deve ser só até aqui, essa área, né? Você viu o tamanho do mapa real? É... não sei, no jogo ou tem algum outro lugar pra ver? Eles tão falando que isso aqui é o mapa completo? Caralho Porra, meu irmão Mentira Ah, não é não Pô, isso aqui não é não É mapa pra caralho, irmão Se for isso aqui mesmo Segura, hein? Segura que tem contenidos Hoje, tem composão à vista na sessão da tarde Estou, estou, estou nele, pelo amor de Deus E é preciso ser um mestre em matéria de loucura pra encarar essa turma Tem que ter entonação E juntos, eles vão encarar uma grande aventura, enfrentando as mais perigosas criaturas Cinco, entra... Para, para! Entra aí no meio Vem, moleca A gente se vê na sessão da tarde Deixa eu ver se eu acho algum vagabundo aqui Level 50 Pode é que agora eu só vê level 50 por aí, mano Level 50, é foda Só vê uns malucos parrudos, aí fica difícil pra mim, né? Aí o pai não aguenta O que level é esse cara aqui? Pô, não tá parecendo o level dele? Pô, esse cara aqui tá sem level Tu tá louca, né? Vou não, vou não, vou não, irmão Vou não, cara Tô brincando, irmão É brincadeira, cara Não, cara Não! Ai, meu Deus Foi sem querer, irmão Calma, cara Calma, irmão Fica nervoso, não Fica calmo, fica calmo Oi, meu chapa Eita porra Aí já era Ai, virei bosta Fui deletado Isso aqui é o sexo, irmão Isso aqui sou eu sendo gankado E gangbangueado Não, não Eu vou ficar um pouco mais forte pra torre, cara Hora de matar de primeiro, irmão Mano, eu tô dando perfect power aqui, meu irmão De um jeito Se não fosse esse lag do capeta, mano Ai, que desgraça Lagada do caralho, mano Fala Caralho, velho Não, não Pagou de novo Ai, meu Deus Tá difícil isso daqui, hein, mano Porra Meu Deus, olha o dano Caralho Vai, vai fazer o frente a frente com ele Pô, você vai ganhar Vai fazer o frente a frente Nossa, mano Foi Não, vou fazer o frente a frente aqui Vou levar Sou sinistro Tô com o guardião Sou sinistro Meu Deus Mamado, velho Não, é sério, mano O começo da parada Ele tá de boa, mano Depois do meio pra lá Começa a lagar muito, saco, velho Toda vez assim Ele parece que ele realmente Se beneficia do lag assim mesmo, sabe, velho Bicho filha da puta, mano Aquele bicho lá que eu tenho que enfrentar Lá ele exige um ping muito baixo, tá ligado? Vou ficar um pouquinho mais forte Pra poder sobrepor um pouco a necessidade de ping lá Então vai ser foda Pensar que jogo free tem cutscene melhor do que Nyoji Que custa 200 contas Do nada o Nyoji toma zoom O Nyoji tá quietinho, né, velho De boa, de repente Toma Pedala, Robinho Do Neidas Tab target não, irmão É híbrido Porra Vou recupera essas mana aí de vocês aí, mano Recupera essa mana aí Senão vocês vão mamar, hein Boa 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 time Puta merda, galera Tem que parar de bater nele Deixa ele no slip, cara Eu tô botando o bicho no slip, você tá atirando, carai Aê, carai, boa Estu, 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 estu nele, pelo amor de Deus Aí é foda Quando ele soltar a frase mágica Tem que soltar o stun na benção dele Tem que ter a entonação A entonação é importante Eu não vi aonde que anunciaram não, mas me falaram isso aí também Eita, cuzão, bicho Olha o stun nele, olha o stun nele Opa, é o pai aqui, irmão É o pai pra te dar aquele stun que você merece O teu merda Viu o que ele falou? Exatamente o que eu disse Cadê o stun, molecada? Estuda, pelo amor de Deus Ô, molecada, não é possível que vocês não tenham stun, não, gente Não é possível, galera Não é possível Olha lá, cadê o stun? Cadê o stun, seus malditos? Aê, pô, acho que rolou, hein É isso aqui é o que acontece quando você faz a DG sem tanker, molecada O bagulho é louco Quer fazer a DG sem tanker? Receba Esse time aqui tá pra fazer conteúdos A galera com zero de mana tá só agrando Tá agrando tudo Não quer nem saber Os cara tão brabo É, conteúdo, caralho É isso aí, só os bravos E olha lá, agraram mais um Tá de parabéns, mano Isso aí, mano, agra mais, pô Agra mais Tá agrando pouco Continua agrando Mano, isso aí, garotinho Tá de parabéns Tá bom demais Dá um stun no arrombado Isso, molecada, boa Esse aqui é como não fazer a dungeon Bora, todo mundo pronto? Let's go, boys Mostrem que a gente é maior do que a mecânica de tríade Nós não precisamos de tanker A gente é sinistro Perfeito de pele na boca dele, fi Entra, para, para Entra aí no meio Vem, molecada Meu Deus, Dilax Entra, Dilax Meu amigo Gente, no círculo Entra no carai do círculo, carai Entra no círculo Dilax tá na Disney, mano Não tá não, Dilax Você não tá não, mano Tá gravado aqui, motherfucker Você tá lagado Eu tô lagado, né Entendi Então tá bom Ô, Melkor Você vai parar, né, Melkor Você vai ficar quieto, né Ih, rapaz Ih, virou bosta A gente consegue, galera A gente consegue Eita, nós Vou ter que solar Caralho É agora, molecada Bora Sem chance pra ele agora, hein Ai, cês tão na Disney, velho Reseta, reseta, molecada Reseta, reseta, reseta Porra Bora, galera Ah, gente, cês tão de sacanagem, gente Na moral mesmo, velho Porra Tão brincando, velho Não é possível, cara Porra, aí é foda Amizade sendo desfeita, velho Vem, Dilax Pelo amor de Deus, Dilax Sai daí Go, 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 bora Meu Deus Meu Deus A galera tá ficando puta Presta atenção, mano Porra O recado é a porra do time Acabando essa porra Que? Ué Aí é foda Ah, tava bom Tem que dizer que tava muito bom Agora parece que eu... Tem que usar VPN, cara Você reviver dá ruim? Você revive fora, pô Não tem como reviver, não Tô, né? Tá muito bem Método que a gente vai conseguir Para quem pegou 60 agora e ainda não tá na temporada Quais método? Recomendo nada Gasta nada Continua jogando, mano Qual que é o site pra ver a quantidade de players online? Cara, no caso é o da Steam, né? Vocês vão conseguir, molecada. Porra, eu confio, caralho. Valeu, time. Tá maluco. O time é brabo, pô. Pelo amor de Deus. Vamos dar o fora daqui. Este lugar me dá nojo. Uma pergunta meio prego. O ping fica muito alto ou dá pra jogar de boa? Pergunta porque sou de Manaus. E geralmente o ping é baixo aqui. É, mas Manaus é longe, mas não é tão longe assim, não, mano. Não é tão perto da Coreia, não. Manaus continua longe da Coreia pra caralho.